Você que tá me assistindo agora, você gosta de Netflix? Você gosta de Amazon Prime? Pois é, Bolsonaro também gosta. Gosta tanto que ele vai fazer um com o seu dinheiro pra gringo ficar vendo o jornalista Chapa Branca ficar falando propaganda governamental sobre o governo Jair Bolsonaro. Em um dos momentos, uma brasileira de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, elogiou o brilho dos olhos do presidente Bolsonaro, o que evidentemente deixou ele emocionado, agradecido e até encabulado. Antes de você saber mais sobre essa desgraça com o nosso dinheiro, peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, clica aí no sininho pra receber as notificações e clica no joinha. Muito bem. A nova de Jair Bolsonaro tá aqui, fonte Estadão, Estado de São Paulo, é utilizar a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, uma das estatais que o Paulo Guedes disse que ia privatizar, mas nunca privatizou e nem vai privatizar porque agora era a TV Lula, agora é a TV Bolsonaro, agora que tá na mão da camaradagem, da companheirada, não precisa mais privatizar, tá na hora de utilizar como cabide de emprego pra blogueiro bolsonarista. Mas muito bem. Vai utilizar a EBC pra reviver, recriar a TV Brasil Internacional com direito a serviço de streaming. Então muito provavelmente a gente pode ver, talvez, matérias internacionais com o nosso excelentíssimo presidente da Embratur. E nós vamos nos juntar, ok? Até mais, como possível, Rio e Brasil. Com aquele seu inglês irretocável, né, diretamente ali de aulas com o Joel Santana. Controle a matéria, vai continuar jogando na esquerda, na direita, no meio. Fazendo propaganda positiva para o Brasil, mostrando que o Brasil é muito bom, é muito legal, né? Isso faz parte de um projeto de recuperação, de retomada da imagem do Brasil internacionalmente, né? Então, o Bolsonaro, pra melhorar a imagem do seu próprio governo ao redor do mundo e pros fundos internacionais, pra quem não sabe, é um fundo que administra ali 4 trilhões de reais, mandou um recado pro Brasil falando, ou vocês controlam o desmatamento ou não vai ter investimento nenhum de um fundo de 4 trilhões de reais no Brasil. Pra quem não sabe, também, né, nos últimos anos, isso teve uma queda pela metade no número de fiscais ambientais, né, justamente pra combater o desmatamento. E antes que falem que proteger o meio ambiente é coisa de comunista, nada disso. Proteger o meio ambiente é coisa de capitalista, que quer investimento no próprio país, que quer pensar nos recursos pras próximas gerações, que quer manter a sustentabilidade comercial e a viabilidade comercial do seu país e, portanto, manter a sustentabilidade ambiental. Porque ninguém, nenhum proprietário de terra, de meio ambiente, ninguém que faça gestão de recursos naturais, quer que esses recursos se esgotem o mais rápido possível, pelo contrário, quer que esses recursos durem o mais rápido possível, porque esses recursos são ativos, porque esses recursos trazem benefícios, porque esses recursos podem trazer boas pesquisas sobre medicina, sobre cosméticos, sobre novos alimentos, sobre novos animais, artigos científicos, prêmios, Nobel, pode trazer muita coisa boa pro país e não simplesmente você deixar um bando de madeireiro ilegal tomando as nossas florestas sem cumprir a legislação, prejudicando quem desmata legalmente. A gente tem um trabalho muito sério de silvicultura no Brasil, que é o trabalho de floresta plantada, que é aquelas pessoas que plantam, principalmente eucalipto, pra depois colher, e que você tem um saldo positivo de sequestro de carbono, ou seja, você tem um saldo positivo de transformação de CO2 em O2, você tem um impacto positivo no nosso meio ambiente, e mesmo pra vivência dos seres humanos na Terra, feito por quem leva a sério a nossa legislação, que é uma legislação rígida, e são prejudicados pela concorrência desleal de quem desmata ilegalmente. Então, é uma questão de justiça, é uma questão de proteção ao meio ambiente, é uma questão econômica, é uma questão de desenvolvimento social, não é uma questão de comunismo, é uma questão de bom senso. Você quer ter 4 trilhões investido no seu país? Então, siga a lição de casa. Os bancos internacionais, todos hoje têm protocolos e hoje exigem um rigor em relação à fiscalização de leis ambientais. Muito bem, dito isso, em vez do Bolsonaro corrigir esse problema na política ambiental, em vez do Bolsonaro repor esses fiscais que estão faltando no meio ambiente, não, ele resolve ter um cara lá que vai revogar a multa dele na pesca e criar uma empresa pra dizer que nada disso é verdade, que no Brasil tá tudo certo, tá tranquilo, tá favorável, e que não tem desmatamento ilegal nenhum. Quando isso é uma mentira, não vai colar pra fora, e no final das contas, só vai servir como mais um cabide de emprego, mais uma estatal... Ah, que ótimo. Agora sim eu me danei de vez. Lembrando, né, estamos na contagem de empresas públicas privatizadas, zero, zero empresas públicas privatizadas, uma empresa pública criada, e agora com a TV Brasil Internacional, nós podemos ter, eventualmente até, a matéria diz que não deve ser necessário, mas eu sempre fico com o pé atrás, quando você fala de criar institutos novos, né, pro serviço público fazer sua propaganda, pro aparato estatal defender o seu grande líder, podemos ter, eventualmente, a criação de outra estatal, sem privatização de estatal nenhuma, sem corte de gasto nenhum, Bolsonaro não cortou os cargos comissionados que ele prometeu que ia cortar, né, então vai lá no diário oficial, Ah, mas aqui você tá mentindo, Bolsonaro disse que cortou, vai no diário oficial e me mostra, então. Me mostra cadê 10 mil cargos comissionados cortados, que ele fala, vamos cortar 10 mil cargos comissionados, me mostra onde é que tá, quero ver se você lê diário oficial mesmo, ou se você só vê o canal do boi, e fica lá vendo quanto é que tá valendo o seu arroba. O que que é essa porcaria aí? Muito bem, é isso aí, não teve corte nenhum, não teve privatização nenhuma, e agora tá tendo mais um processo de estatização e de propaganda oficial, né, porque o governo Bolsonaro, ter críticas e embates em relação à imprensa, quem acompanha o MBL sabe que o MBL sempre foi duríssimo em relação à imprensa. Agora, isso não significa de maneira nenhuma acreditar que só o que é oficialmente divulgado pelo governo que é verdade, né, isso aí sim é coisa literalmente comunista, de governo totalitado, de governo fascista, de governo nazista, de ditadura militar, que é só o governo oficial, só a diretriz oficial que vale, né, coisa de Cuba, de Coreia do Norte, de União Soviética, de Venezuela, de Bolívia, né, e isso sim é coisa de republiqueta de banana, né, só o que o líder oficial fala, só o que sai no canal oficial, só o que sai na passação de pano oficial, é que vale, né, só o que vale na, só o que passa ali na assolã estatal, é que tá tudo certo, é que tá, é que tá conferido, né, agora a imprensa financiada com dinheiro privado, propaganda privada, de empresas privadas, imagina, quem é liberal jamais defenderia isso, coisa privada, ixi, sai pra lá, eu quero propaganda estatal. Pois é, agora você vai financiar propaganda estatal internacionalmente, pro Bolsonaro propagar as mentiras que ele já propaga no Brasil, agora também pra fora, né, quem sabe ele tá tentando fazer uma importação de gado, não tá satisfeito com o nosso excelente agronegócio brasileiro, e pujante agronegócio brasileiro, que fatura como nunca, e que carrega a nossa economia como nunca, ele quer agora, passar a sua mensagem, o seu pasto, pasto para outras linguagens, para outros povos, para outras espécies bovinas.